Galera, sejam bem-vindos ao canal ITEC, o seu canal de tecnologia. Eu sou Robson Costa. A Microsoft anunciou recentemente mais dois jogos de graça disponibilizados para o Xbox. Jogos com propostas bem diferentes. Um MOBA de tiro com batalha em arena online para vários jogadores. E, enquanto o outro, é um jogo estilo Battle Royale de corrida sobre karts. Vamos conferir tudo agora, galera. Aproveitando, deixa aquele like para fortalecer o canal. Inscreva-se se não for inscrito. Ative o sininho das notificações para receber os novos conteúdos. Comente, pois é muito importante para a divulgação do canal e compartilhe com seus amigos. Microsoft anunciou recentemente dois jogos de graça disponibilizados para o Xbox. Os jogos são Predecessor e o Staped Racing Royale. Predecessor, inspirado no legado de Paragon, criado com amor pela comunidade e desenvolvido na Real Engine 5, é uma fusão definitiva de ação de tiro e estratégia MOBA. Jogue gratuitamente agora. Staped Racing Royale lhe dá as boas-vindas ao evento de corrida de kart mais louco já criado no qual 60 jogadores se enfrentam em circuitos alucinantes repletos de reforços. Evite a eliminação e lute para liderar a disputa para alcançar a vitória. Mais informações nos links da descrição na página da Xbox Brasil. Obrigado por assistir até aqui. Deus abençoe a todos. Valeu e fui!